Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra fazer o sorteio, cara, dos três primeiros vídeos, os últimos vídeos aí, beleza, que teve sorteio. Tô fazendo também em live aí o dos outros vídeos, fica esperto lá que a grande parte tá indo em live. Mas todos os vídeos de maratona que tá sendo sorteado, um dolinho que eu falei pra vocês, vai sair aqui. E também o do vídeo aqui, que seria uma Mac 10, só que foi de 30 reais, foi trocado pra 5 dolinhos via boleta aí pra vocês, beleza? Que foi o vídeo da minha nova caixa. Então, manos, bora lá, vamos sortear o primeiro vídeo aqui, que é o vídeo de um dolinho pra vocês, beleza? Lembrando, pra participar é só olhar todo o vídeo aí, pode comentar quantas vezes quiser. Cesse hashtag CSGonete em todo vídeo aí, beleza? Cesse hashtag CSGonete, em todo vídeo você comenta quantas vezes quiser pra você participar do sorteio de um dolinho. Tem vídeo que é um dolinho, tem vídeo que é dois, tem vídeo que é três, beleza? Bora então pegar aqui, vamos ver quem foi o ganhador desse vídeo aqui. Foi eu, desculpa, eu latindo os cachorros, vamos ver. Gustavo Amorim, Gustavo Amorim, você tem exatamente... Você tem que ir comprovando uma print que é você, certo? Beleza? Você tem exatamente um dia pra entrar em contato no Discord comigo e pra passar o boleto pra mim estar pagando lá. E lembrando que os boletos vão ser tudo postados em comprovação de entregas aqui no Discord, beleza? Então você vai passar o boleto, eu vou pagar e vou estar postando aqui, beleza? Um dia, Gustavo, eu vou marcar seu comentário aqui. Vamos pro próximo vídeo já? Vamos dar um duplicate aqui? O próximo vídeo, o próximo vídeo é o... Tem 100, 200... Vamos ver qual é o próximo vídeo aqui. É a da minha nova caixa no CSGO.net, é esse mesmo? É esse mesmo. Bora lá então. Ah, caralho, eu coloquei pra contar de novo. Start. Vamos ver quem foi o ganhador. Billy Gamer, Billy Gamer, mesma coisa, cara. Um dia pra entrar em contato no Discord e passar o boleto de 5 dólares. Acabou de ganhar 5 dólares aí, beleza? Era uma Mac 10, foi trocado por 5 dolinhos. Lembrando, gerar aqui código amigo, obrigatório, beleza? Gerou aqui, vem aqui, boleto, código amigo, 5 dólares. Você gera lá e me passa aí. E vamos pro último vídeo aqui agora, beleza? Esse vídeo aqui é um dolinho também. Bora lá, vamos ver quem foi o ganhador de um dolinho desse vídeo. E lembrando, guys, vai sair... Tá numa semana de maratona, vai sair muitos vídeos todo dia aí, cara. E todo vídeo com sorteiozinho igualzinho, cara. Então fique de olho aí e boa sorte a todos, cara. Bora lá. Quem foi o ganhador desse? Arthur Penido, Arthur Penido. Mesma coisa, cara. Manda lá pra mim, lá no Discord, boletinho com 1 dólar pra tá ganhando aí, beleza? Então, cara, um dia pra todo mundo aí. Bora pro vídeo, então, guys. Sorteio feito. Lembrando que todo dia vai sair de 2 a 3 vídeos. Todo vídeo tem sorteio de 1 dólinho aí, beleza? E vai ser tudo pago no mesmo dia. Bora lá, então, guys. Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo que estamos entrando no final do mês. E como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí com sorteio de 1 a 2 dólinho por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dólinho, alguns vídeos vão ser 2. Às vezes, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes, pra uma pessoa, depende do vídeo. E, mano, como que você vai participar? Hashtag CSGO.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você conta o mais você comentar, mais chances de ganhar. E todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão ser em live. E vão sair em vídeo também. E eu posso ir lá na aba comunidade do YouTube pra todo mundo ver. Pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag CSGO.net quantas vezes você quiser. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Entregas sendo realizadas, mano. Tô enviando aqui muitas skins, beleza? As glock Gavião acabou. E como elas tão ali 6 e 10, Eu tô enviando duas glocks no lugar aí de 3 e pouquinho. Que vai dar um pouquinho mais caro do que ela tá valendo. E essa semana aí vai ter renovação de brindes. Vou comprar novos brindes, beleza? As glocks também de 30 reais também chegou no final. E como tá chegando no final do mês aí. Dia 1º eu vou tá pegando novos brindes aí. Pode continuar fazendo formulário normal aí. Já vai receber da nova remessa. E provavelmente esses novos brindes vão ser melhores do que esse anterior, cara. Vou tentar colocar umas skins mais caras ainda. Skin de olho aí que vai ser top esse mês, hein, mano? E lembrando que pra quem tá participando aí e estiver fazendo aí o maior número de depósitos. Pra ganhar faca e o maior valor. Acaba dia 5, beleza? Dia 5 que finaliza aí. E vamos ver quem vai tá ganhando aí o maior valor e o maior número de depósitos. E bora lá então, mano. Tô aceitando tudo no celular aqui. Pra poder mostrar pra vocês aqui as trades enviadas, beleza? Vamos ver, tô aceitando aqui. Muita trade. Vamos dar um carregar aqui enquanto isso. Foram 29 trades, uma já aceitaram. Vou carregar. Eu tô aceitando aqui, pessoal. Que tem muita trade, muita trade mesmo. E pessoal, comente aí por favor vocês aí que deposita 10 dólares. Sempre que vocês querem que continue com essa glock de 30 reais. Ou que pegue alguma outra skin de 30 reais. Comente aí o que vocês acham, beleza? Mano, basicamente isso. Tá aí, ó. Enviado 29 brindes aí pra vocês. Bem nice. Mano, e pra quem quer saber como ganhar esse brinde, cara. É só vir aqui no CSGO.net, utilizar o código amigo. Depositar qualquer valor que você quiser com qualquer um dos métodos aqui. E mano, pra quem que você quer saber qual que é os brindes atuais aí. Vai passar agora aí na tela pra você. E aí você aí. Você gosta de aplications? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito. Como PIX, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional. E muitos outros depósitos. Você ainda pode utilizar o código amigo. Sim, código amigo. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais, você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo. Que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhê nos brindes agora. E o brinde pra quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde pros 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares. Essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou pra K47, não se preocupe. Pra quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. Brinde insano. Ela vale mais ou menos ali 9 reais. E tem muitas disponíveis. O brinde pra quem depositar de 10 a 40 dólares. Essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo. Depostou entre 10 e 40 dólares. Faz o formulário pra receber uma delas. O brinde pra quem depositar de 50 a 90 dólares. Essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde pra você também. Dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca pra quem depositar o maior número de vezes no mês. Vamos dizer que você depositou ali 100 vezes. Você foi o maior. Lembrando que só vale depostar acima de 1 dólar. E você foi o cara que mais depositou. É dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde pro segundo. Que mais depositar aí no mês em valor. Em vezes, não em valor, beleza. Só vale depostar acima de 1 dólar. Vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes. Você depositou 95. Você foi o segundo. Você ganha essa linda Daga Sombria Revestimento Ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado. Quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali. Exemplo, se depositou 400 dólares. Foi o cara que mais depositou no mês. Você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes. Isso daqui é o brinde extra do brinde. Fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando pessoal, o link do formulário é na descrição. Meus brindes são ilimitados. Não tem limite. Pode fazer contas depois de depositar. Você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos. Mas qualquer dúvida, você pode ir no Discord lá. Para a gente estar resolvendo. Beleza? Boa sorte a todos. Então, já comece profitando aí no CSGO.net utilizando o código Amigo. Além de ganhar os 40 puxinhas de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso. Bora lá. Bora lá então pessoal. Deposita aí utilizando o código Amigo. E bora lá abrir umas caixinhas aqui no CSGO.net. Mano, vamos começar como não que é nada. Abrindo 4 caixinhas da minha caixa aí. Bem louco. Bora lá. Tá um pouco alto. Deixa eu baixar aqui. Vamos ver. Cara, pegamos uma Food Chain e uma Headline, cara. 41 dólar. Caixinha God. Bora lá. Mais 4. Bom trabalho, mãe. Bora lá. Bora lá. O que vem agora para a gente? Que isso, cara? Mano, Neonor, X-Race, Pleist Jam, Blackpawacker. 73 dólar, cara. Bora abrir mais. Bora abrir mais aí, mano. Muito print do pessoal. Muita gente profitando da minha caixinha segunda passada aí quando lançou, cara. Muitas prints do pessoal profitando. Que é isso, mano. X-Way, Blackwater, Blackwater. 4. 53. Bora lá, velho. Bora lá. Mano, queria muito ganhar essa Talon, velho. Queria muito ganhar essa Talon, velho. Eita, agora foi prejuízo. Beleza. 17 dólar. Bora lá. Começou com 500 dólar. Vamos ver se a gente vai abrir toda a minha caixinha aqui. E vamos ver se a gente consegue tirar mais de 500 no final aí. Vamos ver. Ó, drag. Tá. Acho que deu uns 30 dólar. 35. É. Com 40% de bônus ali, deu uns 28 pra abrir 5. Ah, 27. Foi um profit bom, velho. Foi um profit bom. 36 dólar de profit aí. Para na faca, meu Deus do céu. 37, beleza. Mais um profit contando aí pelo bônus, né. Vamos ver agora. Podia parar na faca. Ontem eu vi uma faca, um cara ganhando uma page aqui na minha caixinha, velho. 29 dólar. Bora lá, bora lá. Vem agora para a gente. Passa, 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 passa. Putz, velho. Tá bom. 34 dólar. Não vou reclamar. Guys, pode ver que sempre tá pagando, velho. Se você contar com o bônus aí, cara. Se você ganhar 40% a mais, sempre tá dando um profit ali, cara. Nossa, para. Três facas. Eu queria muito, velho. Mano, outro profit. Outro profit. 44 dólar. Bora lá, bora lá. O que vem pra gente agora? Passa, passa. Duas facas. Mano, outro profit, cara. Que isso? Minha caixa tá quebrada, velho. 39. Vamos ver. Eita, agora foi um prejuízo. Só porque eu falei. Agora foi um prejuízo pesado. Mas tá bom. Se for do contato total. Lembrando que para ter 500 dólar ali, você tem que depositar 355 dólar com o código amigo. Você ganha 40%. E depositar 355 dólar, você chega com 500 dólar aqui no site. Beleza. 35 mais um profit. Se for contar com o bônus ali. E... 39. Guys, começamos com 500. Estamos com 511. E lembrando, guys. Se você for depositar aqui no site. Se for depositar 500 dólar aqui. Com o código amigo, você ganha 40% de bônus, cara. 40% de bônus. Ó. É... 500 dólar. Dividido. Por... Por... 100. Ô, caralho. 300... 355 dólar. Dividido por 100. Vezes 40. 142. Mais 355. 497. Cara, se você depositar ali 360 dólar, você vai ter 500. Ou seja, 360 dólar depositado, eu estou saindo com 511. São 150 dólar de profit. O que dá aí mais de 750. Cara, acho que dá quase 900 reais aí, cara. É... 150 dólar de profit. Fora que... Lembrando que às vezes aqui sempre vem mais cara fora do site. Então é um profit absurdo aqui na minha caixa, velho. A caixa tá god, mano. Bora lá, velho. Bora lá. É... Uma baruleta blue steel aqui. Vamos ver aqui. E... Vamos fazer um upgrade pra quê, mano? Pra quê que a gente faz um upgrade aqui? Cara, vamos pegar... Tem muito M4 dessa. Vamos pegar essas M4. Vamos chegar com um skinzinho de 20 dólar. Cara, um monte de headline. Eu gosto de headline, cara. Eu gosto de headline. Beleza, a primeira foi Profit Easy. Beleza. Headline aí pro bolso. Vamos fazer um contratinho com tudo que é barato também, velho. Contratinho com tudo que é barato. 3, 3, 3. Vamos ver. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Mano, a gente tá perdendo. Só que é só um contrato que dá bom que a gente tem que operar tudo isso daqui. O problema é se não der bom. 28 dólar no contrato e deu pra gente... 21. Beleza, a gente tá perdendo. A gente já perdeu uns 30 dólar aí, velho. Não tá bom, não. 24 dólar no contrato e veio pra gente... Eita, cara. Pera aí, guys. Se der ruim de novo, eu vou desistir do contrato. 27 dólar no contrato e veio pra gente... 32. Deu bom. Beleza. Mano, último contrato. 13 dólinho pra... 5... É, mano. Deu ruim o contrato pra gente. A gente perdeu... Nossa, a gente perdeu 50 dólar. Não, sim. Perdeu 60 dólar, cara. Praticamente isso. Caraca, deu ruim o contrato. Então, eu continuo no profite aí por causa do bônus. Mas... Não tinha por que arriscar desse jeito, não. É besteira. Nunca ficar arriscando um contrato, não, hein, guys. Arriscar em contrato é besteira, mano. Eu vou tentar de 6 pra 90, velho. 5%. Eu confio, mano. Eu confio, velho. Eu confio. Deu ruim. Vou tentar mais um. Tem uma skin de 5 dólar aqui, não tem? De 5 pra 72. Não veio. Beleza, manos. Mano, vamos finalizar aqui na loucura? Vamos de 20 pra 30. Conta em mente brite, 49%. Eu confio. Para, para, para. Ai, perdemos, velho. A gente tá perdendo uma graninha, hein, mano. 30 pra 60. Mano, 30 pra 60, velho. Uma faquinha, vai. Uma alpa e uma faquinha. Eu confio, velho. Bora. Mano, ó. Você tem que parar a contar no profit, tá vendo? Eu tô arriscando e tô me dando mal, velho. Você tem que parar a contar no profit. Cara, eu vou tentar de 30 pra 60 de novo. Tem que dar bom, pra gente recuperar pelo menos uma parte. Não, fodeu. 30 pra 50, vai. 30 pra 50, 47%. Mano do céu, começou a dar ruim. Ó, calma aí. Vou vender tudo. Ó, fui de 500 dólares pra 360. Agora eu já tô praticamente com o que teria depositado pra ter. Porque eu tô arriscando. Você nunca arrisca seu profit, mano. Mano, vamos fazer o seguinte, guys. Vamos abrir tudo de Lula Molusco aqui, velho. Modo rápido. Uma Blaze. Mano, uma Blaze. Foda-se. O que vinha é profit, guys. Uma Blaze, 400 dólares. Aí, ó. Foi tudo friamente calculado, velho. Minha caixa deu profit, aí eu vou lá e ripo no contrato barro upgrade. Aí eu vou lá e profito na Lula Molusco, viu? E tudo friamente calculado, capa. Mano. Mano. Que é isso, cara? Mano. E, guys. Tô saindo do site com 650 dólares. Mano, profitamos em cima do profit. Mano, minha caixa tá muito boa. Ela só dá profit aí pra nós, cara. Só tive um profit nela. É... Caixinha do Lula também tá ótima, velho. Mas é aquilo. Nunca arrisca seu profit, mano. Não fica atacando skin de profit em contrato. Em upgrade, cara. Tira skin, velho. Ganhou, tira. Beleza? Não sei o que você possa perder, tá ligado? Se você queira arriscar mesmo. Porque ficar arriscando profit é besteira, mano. Pra mim, sempre quando arrisca o profit, a chance de dar ruim é maior, cara. Ó. Deu bom, ó. Tamo saindo, então, com 669 dólares, cara. É isso, guys. Se quem gostou, deixa o like, se inscreva aí, mano. Lembrando, boa sorte no sorteio aí, velho. Comenta quantas vezes quiser aí, beleza? É nóis, valeu!